Eu queria que você explicasse, todo mundo está querendo blusone, 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 é gente que está no meio, pô, bacana, a gente falou blusone, não precisa nem explicar nada. Mas o que são esses blusones? Esses blusones referem-se na localização do mapa, um repórter, pesquisador, que participou de vários recordes, que faz parte do Guinness, ele nos últimos 20 anos foi atrás de entender mais a fundo quais eram as cidades que tinham uma expectativa de vida maior, onde que os longevos estavam, e ele fez esse traçado desses blusones. Ali, cada uma cidade dessas com suas características de etnias diferentes, de genéticas diferentes, de clima relativamente diferentes, alguns muito mais isolados, outros em pleno meio dos Estados Unidos, e ali ele conseguiu perceber e visitar a fundo, conhecendo essas pessoas, o que eles faziam para ter essa longevidade aflorada. Eram pessoas que tinham algumas características na sua forma de viver a vida, de enxergar a vida, como que eles levavam isso, transcendendo para o outro, para o próximo, para o vizinho, e ele fez essas colocações a fim de entender a fundo como que fazia para chegar nessa longevidade. Então, essa zona azul se trata desses locais que têm essa característica de pessoas centenárias. Prima, tem uma coisa que é interessante, quando a gente vai falar, e a gente, quem assistiu as blusones, eles vão falar muito sobre alimentação, mas a gente não tem como a gente não pensar em alimentação e a parte gastrointestinal. Então, assim, qual é a ligação da longevidade com o nosso intestino? Total. Na verdade, que não existe um corpo saudável sem uma alimentação saudável, que é o que nutre, é o que faz a gente manter o corpo saudável. E o que a gente vê é exatamente a modernidade indo contra a mão do que se preza, da alimentação saudável, da diversidade alimentar, dos alimentos que realmente vão nutrir o corpo. O que a gente vê hoje são calorias vazias, o que a gente vê são pessoas enchendo o bucho, querendo comer para tirar fome, mas que não têm nutrientes. Então, a gente começa a entender exatamente aonde vai desviando a rota de uma vida saudável, que é a base da alimentação. Então, você pode fazer exercício, você pode dormir bem, que é a base de toda uma longevidade saudável, mas se não tem uma alimentação saudável, isso não vai prosperar, não vai durar, porque a máquina tem que funcionar, e a máquina funciona com uma boa gasolina, e essa gasolina é uma alimentação saudável. Então, é impossível a gente falar de uma longevidade saudável, não só de longevidade por estar vivendo muito mais tempo, mas como isso está sendo, como você está descendo a ladeira da vida, qual a qualidade desse envelhecimento. Isso é o mais importante. Porque a gente vê pessoas chegando aos 60, 70, mas nos últimos 10 anos de vida, cheios de remédios, cheios de dor, buscando vários médicos para tentar buscar uma causa que, na verdade, está só prolongando a vida, mas que não está tratando. Então, muito mais do que a gente pensar em longevidade, é uma longevidade saudável, que é isso que os homens falam, onde a gente pode interferir nos pilares de saúde para que a gente tenha esse envelhecimento de saudade. E a alimentação, sem dúvida nenhuma, faz parte desse processo. Abdalo, uma coisa que não vai ser... Essa não é uma coisa que, ó, novidade nenhuma. Quando a gente vai ver nesses locais, a carne vermelha não é o principal alimento. Exato. Então, a gente sabe disso. E eu digo que, durante muito tempo, eu estou nesse processo... Eu era aquele cara que eu comia carne de segunda a segunda, no máximo um dia eu tirava para não comer carne, e estou no processo inverso. Já tirando a carne vermelha, realmente. E aí vai para o peixe, vai para o frango. Mas entendendo muito, muito importante o quanto... A gente já sabe quantos tipos de cânceres a carne vermelha traz. Então, assim, a gente ter realmente esse equilíbrio.